A gente acabou vendo o lance ali no intervalo, o Wagner é um cara que nunca foi expulso na carreira, né, a gente ali dentro de campo a gente achou muito estranho, né, a atitude ali, a gente já foi até perguntar, mas ele foi tentar sair do caléria e acabou o cotovelo pegando, difícil, uma derrota que dói muito, mas agora é, falar pouco, trabalhar mais, né, a gente tá devendo o quesito de resultado pro nosso torcedor, mas eu confio demais nesse elenco, esse elenco com certeza vai dar a volta por cima, eu creio que é uma tempestade que a gente tá atravessando, mas o trabalho vai fazer com que a gente dê a volta por cima e a gente tem um total compromisso com esse clube pra que a gente possa permanecer brigando e firme nessa série aí do campeonato. O que é isso, cara, a gente incomoda demais o resultado negativo, a gente sabe que jogando numa grande equipe, como é o Vitória, a gente depende muito dos resultados e é a vitória que nos dá confiança, né, pro decorrer do ano. Mas, como eu falei, toda a equipe vai passar por um momento de turbulência, a gente é a primeira vez no ano que a gente passa por esse tipo de situação, mas a gente vai trabalhar muito, eu posso ter certeza que a gente vai conseguir colocar o Vitória novamente. Só lembrando que os jogadores, semana é semana de folga, Copa do Brasil só adianta 21. Pois é, a gente tem agora o Vasco no domingo, né, tem uma semana aí pra que a gente possa trabalhar, ver o que a gente errou e com certeza a gente vai melhorar. Aqui é um compromisso nosso com essa instituição e aqui tem um grupo de caros trabalhadores e a gente com certeza, pode ter certeza que a gente vai conseguir colocar o Vitória novamente no caminho das... O William, uma derrota com o Vitória, você sabe que o William, o William já é empoderado, qual a sensação do elenco, você falou pra falar, o William, pode ver, rapidinho, você falou pra gente, rapidinho. Ah, sensação, quando você fala de sensação, claro que não é bom a gente ficar sem vencer, isso é muito chato, isso incomoda não só nós como torcedor, mas o time tem evoluído e a gente trabalha pra evoluir. E como eu acabei de dizer ali, não tem terra arrasada, nós sabemos da qualidade que nós temos, nós sabemos aquilo que nós temos feito no dia a dia e as coisas vão acontecer. Muitos times estão sem pontuar nesse início, nós sabemos que o campeonato ele é longo, mas nós temos que pontuar ainda mais dentro de casa. E uma coisa pra fechar essas minhas palavras é dizer que não tem terra arrasada, nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo, nós temos convicção da capacidade que nós temos aqui dentro do grupo e nós vamos começar a pontuar, nós vamos começar a somar. Tchau, tchau.